O Gingar O Fado é corpo, o Fado é alma, é sofrimento O Fado impõe a canção no seu sentir Mas o Fadista, com mais Fado e sentimento Não é quem canta, mas é quem sabe ouvir Mas o Fadista, com mais Fado e sentimento Não é quem canta, mas é quem sabe ouvir Quando se ouve o trinar de uma guitarra E no silêncio absoluto, pela sala E o Fadista, entrega-se com tal garra Todos ouvem, e ninguém mais fala O Fado Fadista, entrega-se com tal garra Todos ouvem, e ninguém mais fala Por isso amigos, aqui estamos justamente Para dizer bem alto em qualquer lado Se ir para a rua, mostrará toda a gente Que cá no corpo, também se canta o Fado Se ir para a rua, mostrará toda a gente Que cá no corpo, também se canta o Fado